Gustavo Lima é advertido pelo Conar, rapaz. Será que não vai ter mais live? Entenda a advertência aí do GL. Eu vi tanto tempo pra se arrepender e justo agora que... A outra, meu bonito. Bom, eu sou o Miller Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Olha, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Se você gosta do Gustavo Lima, se você também é contra a perseguição que, na minha opinião, eles estão realizando com o Gustavo Lima. Até porque perseguição, porque todo mundo bebeu e pegaram no pé só do Gustavo Lima, né? Enfim, já se inscreve no canal aí, vão bater 600 mil inscritos. E também segue a gente lá no Instagram, tem muita notícia, muita coisa massa por lá também. Bom, turma, você viu a polêmica que aconteceu, né, do Conar abrir um processo contra o Gustavo Lima. É engraçado que eles não abriram mais contra ninguém, né? Só contra o Gustavo Lima. Ele ficou muito chateado, ele expôs que não iria fazer mais lives, porque esqueceram das arrecadações que ele realizou, né? E focaram só o quanto eles beberam, não é verdade? Igual o Eduardo Costa e o Leonardo também fizeram uma polêmica pela fala do Eduardo Costa, mas esqueceu da quantidade de doações que eles estão... eles realizaram ali. Com o Guilherme Santiago também deu polêmica, esqueceram das arrecadações. Só lembrou lá que falaram que ele não pagou a pensão e tudo mais. Saiu uma treta toda aí que a gente não trouxe aqui pro canal, porque já é muito pessoal, né? Então, turma, o Gustavo Lima que já realizou duas lives, né? Foi um sucesso as duas lives. Ele que foi o pioneiro em trazer essas lives mais produzidas aí pro mercado. Inclusive, todos os artistas mencionam o Gustavo Lima, agradecem ele por ele trazer as lives, porque isso foi muito bacana, não só pra população, mas também pra todos os artistas aí, né? Muito artista ganhando dinheiro com patrocínio, muito artista ajudando com as arrecadações. Então, foi muito bacana. E falando também do Felipe Araújo, né? O Felipe Araújo que mandou o Conar tomar no copo. Foi muito engraçado, rapaz, pelo amor de Deus. Agora, eu vou falar pra vocês o que que deu a advertência que o Conar realizou em cima do Gustavo Lima, que acabou de sair. O Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, julgou ontem, dia 14, a representação ética que havia aberto contra as ações publicitárias realizadas nos shows live do Gustavo Lima, Boteco em Casa, e Boteco Boêmia em Casa, que no caso foi a segunda live, né, turma? Por unanimidade dos conselheiros presentes, a sessão virtual, o cantor foi advertido pelo Conselho. O processo foi aberto no meio de abril, por causa de dezenas de denúncias de consumidoras. Engraçado que o povo denunciou só o Gustavo Lima, né? Tem tanta artista que fez live, torou o copo. Só o Gustavo Lima e só o sertanejo é prejudicado, né? Enfim, que consideram que as ações publicitárias realizadas pela Ambev durante as apresentações precisariam de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária para a Publicidade de Bebidas Alcoólicas. Após isso, o conselho foi acusado nas redes sociais de ter denunciado o cantor por motivações políticas ou para defender emissoras de televisão, que estaria perdendo audiência com as apresentações. Em sua defesa, o órgão, né, o Conar, afirmou que atua exclusivamente em nome de anunciantes, agências e veículos de comunicação no exame do conteúdo de publicidade de todos os tipos, inclusive aquelas envolvendo influenciadores digitais. Então se eu ver meus stories aí, lascou, rapaz. A Ambev, por sua vez, afirmou que enviou um guia aos artistas, reforçando as regras do conselho, estamos reforçando as regras dado nesse novo contexto de entretenimento virtual e estamos mais do que nunca comprometidos com o consumo responsável de nossos produtos, declarou a empresa. Puxão de orelha surtiu efeito. O puxão de orelha parece ter surtido efeito. A Brama, marca da Ambev, esteve presente na live dos projetos Amigos, realizado no dia 20 de abril, feita pelos cantores Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leonardo. Em certo momento, Zezé de Camargo, ao falar da cerveja, disse que a produção não deixou ele beber ali. Puseram a Brama aqui, mas não deram o abridor. Brincou aí o Zezé. Isso aí, refletiu até no mito, Zé Capagodinho, o Conar, né? No domingo passado, dia 10, foi a vez do cantor Zé Capagodinho. Surpreenderam o público ao trocar a bebida alcoólica por água em sua apresentação. O músico brincou com a situação e explicou ao público que estava seguindo as ciscas as recomendações do conselho. Toda hora penso que tem um copo de cerveja aqui. Meto a mão e é água. Que sofrimento. Primeira vez que passo por isso. Pelo amor de Deus, né? Então, o Conar só advertiu Gustavo Lima. Ele vai poder realizar outras lives e tudo mais. Então, com o resultado do julgamento, o Conar irá apenas fazer uma lista de recomendações ao cantor. E a Ambev, empresa dona das marcas de bebidas alcoólicas vistas nas apresentações, para evitar a repetida apresentação de ingestão de cerveja, em potencial estímulo ao consumo irresponsável do produto nas lives. Então é isso, turma. Ficou por isso, né? O Conar apenas advertiu o cantor Gustavo Lima. Acredito que na próxima live ele vai beber, sim, na minha opinião. Porém, não fazendo publicidade. Então, num copo que não dê para mostrar o que tem no conteúdo do copo e tudo mais. Porque você pode beber, né? Você não pode mostrar o que você está bebendo. Como muitos cantores estão realizando. Henrique Juliano foi assim. Muitos cantores realizaram. A Marília Mendonça estava com uma xicarazinha, não mostrou o conteúdo, que estava bebendo, porque o Conar não regulamenta se você vai ficar 13. Então, bebeu e vai ficar muito louco. Ele não vai regulamentar isso. Ele vai regulamentar a publicidade. Então, se você está com o patrocínio da Brahma atrás e mostrando que você está bebendo a cerveja, não pode, né? Segundo o Conar. Mas, enfim, é isso, turma. Espero que vocês comentem abaixo aí o que vocês acharam. Graças a Deus o Conar não fez nada de mais, né? Não proibiu ele de fazer outras lives e tudo mais. Coloca o comentário de vocês abaixo. Se inscreve no canal. E, ó, tchau. Obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! E, ó, tchau. E, ó, tchau.